Muitos tiros certeiros do nosso Pistolas. E agora a palavra é dele, Jonas. Boa noite a todos. Confesso que falar aqui é difícil, né? E eu fiz questão de chamar todos os meus companheiros para estar aqui nesse momento, porque primeiro eu quero agradecer a Deus por tudo que eu estou vivendo nesse clube. E ter eles como companheiros todos os dias, no Seixal, nos jogos, nas partidas, fora de campo, essa amizade nossa, esse companheirismo nosso, faz eu ainda mais uma pessoa feliz. E eu não estaria ganhando nada desses prêmios sem vocês. Então, hoje eu acordo de manhã com uma ambição, com uma alegria de compartilhar treinamentos, jogos, com todos vocês, que é inexplicável. Então, acho que nem nos meus maiores sonhos eu imaginava estar passando o que eu estou passando nesse clube. Então, quero agradecer a todos de coração, toda a staff e principalmente vocês, meus companheiros. Então, uma boa noite a todos. E viva o Benfica! E viva o Benfica!